Vocês sabem que a Ubisoft não consegue guardar segredo, tudo vaza. E hoje a gente vai falar exatamente sobre mais um desses vazamentos. Vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Brough. E hoje é dia de falar aqui sobre Ghost Recon Frontline, ok? E o vazamento de uma gameplay do beta fechado que tá rolando por aí. O mais engraçado é que eu postei esses dias um vídeo aqui falando exatamente sobre a falta de informações sobre esse novo projeto. E aí logo na sequência, no dia seguinte, vaza essa gameplay. Coisa curiosa, né? Parece até que foi combinado. Incrível isso. Infelizmente eu não posso postar a gameplay aqui, né? Também não vou arriscar de printar ela e colocar imagens aqui e tudo mais, porque a Ubisoft costuma derrubar todos os vídeos relacionados a isso com imagens ou com vídeo. E com razão, claro, já que esse material todo é protegido por acordos de confidencialidade, os famosos NDAs. Mas a gente sabe que sempre tem o pessoal que não respeita os contratos e acaba vazando. Realmente é uma pena, mas acontece, a gente sabe. E aí, independente de qualquer coisa, eu vi a gameplay e eu vou trazer pra vocês aqui as minhas impressões, né? Todos os detalhes, o que eu peguei ali. Enfim, a minha opinião. Então já deixa logo o like aí pra poder ajudar. Se possível, compartilha esse conteúdo aí. E caso seja novo por aqui, claro, já aproveita e se inscreve também pra poder acompanhar os próximos conteúdos aqui sobre a franquia Ghost Recon. Sobre Ghost Recon Frontline e sobre a franquia Ghost Recon de uma forma geral. Beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, como eu já comentei aqui, infelizmente não tem como eu colocar a gameplay de fundo aqui pra poder ficar mais interessante aqui o vídeo. Não tem como eu fazer isso porque a Ubisoft com certeza iria derrubar o meu vídeo. Então, eu vou passar aqui pra vocês as minhas impressões. Eu imagino que vocês já tenham visto aí os vídeos, né? Os vídeos vazados, se você tem interesse nesse assunto. Com certeza você já deve ter visto algum. Mas caso você não tenha visto ainda, é basicamente um cara jogando. Tem vários tipos de vídeo, ok? Não tem só um. São vários. Com o pessoal que tá jogando o beta fechado aí. Então, geralmente é só o pessoal jogando mesmo. Mostrando os menus, mostrando determinadas partes ali da gameplay. Enfim, esse tipo de coisa, né? E aí, sobre a gameplay, né? Pelo menos a que eu vi, eu assisti duas. A gente vê todos os detalhes sobre o modo expedição, né? E os objetivos dele. Basicamente, a gente tem que coletar dados de drones. Isso já dentro do modo. Porém, durante esse hack, né? A gente tem que hackear essas posições. A nossa posição é exposta, né? E outros inimigos, logicamente, vão até a nossa posição pra poder matar quem tiver lá, né? No caso, são os outros players que tiverem na partida. E aí, após você hackear as três posições, aí você vai até um L ponto pra poder solicitar a extração. E aí, quando você solicita a extração, mais uma vez, todo mundo detecta a sua posição. E aí, você vai ter que sobreviver novamente. Esse jogo ainda vai ter um outro modo de jogo, mas esse eu não vi ninguém mostrando. Aparentemente, não foi vazado. Não sei se tá disponível pra jogar nesse beta. E é isso. Beleza, mas vamos falar um pouco aqui sobre as minhas impressões sobre a gameplay, né? Eu confesso que quando esse jogo foi anunciado, eu dei uma olhada nele. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele pra poder trazer esse conteúdo aqui. E digamos que ele não me chamou muito a atenção, né? Pra ser bem leve aqui, na verdade. Eu realmente achei que a Ubisoft ia fazer uma cópia zona do Warzone ali pra poder entrar no mercado, né? A gente sabe que a Ubisoft tem interesse em entrar nesse mercado. Não sei, na verdade, eu acho que quase todo mundo pensou isso. A verdade é essa. Mas aí, eu tenho que ser honesto aqui e dizer que eu achei bem interessante o que eu vi nesses vazamentos, essas gameplays aí. Como eu já disse, eu vi dois vídeos. Um que o Sabino localizou e mandou lá no grupo do canal. Inclusive, quem não faz parte ainda do grupo do canal, o grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então vai lá. Grupo maneiríssimo. Pessoal que curte os jogos táticos, que curte os temas aqui do canal, pode ir lá que vai ser muito bem-vindo. Beleza? Tá aqui. Lembrando que a gente tem também um grupo no WhatsApp, mas esse grupo é só para os membros. Caso você queira se tornar um membro e ajudar o canal mais ainda, o link também tá aqui embaixo. Seja membro, clica aí e vem fazer parte da nossa família também. Beleza, mas vamos lá. Além do Sabino, eu quero agradecer também ao Alan por sempre estar garimpando esses conteúdos aí, trazendo pra gente. Ajuda bastante. E principalmente ao Souza, que me enviou aí um excelente vídeo aí desses vazamentos, né? Vídeo bruto e tal. Muito interessante. E aí eu consegui tirar muito da gameplay do jogo e tudo mais. Valeu, todos vocês. Como eu já disse, esses vazamentos, eles me fizeram ficar um pouco mais interessado pelo jogo, né? Eu gostei do ritmo, embora eu continue achando que esse jogo, ele precisa ter uma barra de estamina. Não faz sentido que não tenha, né? Já que o jogo se propõe a ser um pouco mais tático que os concorrentes, então eu acho que deveria ter. Eu gostei muito também do TTK do jogo, achei super interessante isso. Dois ou três tiros já são mais que suficientes pra você derrubar o inimigo, o que também deixa o avanço desse jogo mais cadenciado. Você precisa se planejar mais, avançar com calma, né? Senão, você não para em pé. Inclusive, eu vi uma gameplay que tava até dando pena do cara que tava jogando, porque nitidamente era um jogador desses jogos tipo COD, né? Ou esses jogos mais rápidos, assim, aquele jogo frenético, tipo Warzone, assim. E nitidamente ele não tava acostumado com esse tipo de jogo mais tático, né? Com o TTK mais baixo. E aí o cara, ele tava tentando ruxar, tentando ir pra cima, e ele caía toda hora. Ele caía, levantava, vinha alguém, levantava ele, ele corria, caía de novo, ele levantava, caía novamente. Era muito engraçado. Ele tentando correr no meio do fogo cruzado pra poder matar o pessoal, e eu me acabando de rir aqui. O cara não conseguia dar nem cinco passos e já tava no chão. Você é comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. A dinâmica de grupo, né? Eu gostei também. É o tipo de jogo que vai necessitar muito da comunicação e da estratégia pra poder, as equipes, conseguirem chegar até a extração. A ambientação tá boa. O mapa, ele foi nitidamente reciclado do Breakpoint, ok? Então, quando vocês forem jogar e tal, vocês vão ter essa ideia. Assim como os modelos dos personagens também, lembra muito, muito mesmo. É a mesma coisa, na verdade. Isso não é exatamente um ponto negativo, mas só pra pontuar aqui, pra mencionar, acho importante dizer. Eu continuo sentindo muita falta de uma câmera em terceira pessoa nesse jogo. Acho que Ghost Recon já teve a época dele de se jogar em primeira pessoa, mas desde que a câmera em terceira pessoa, de fato, encaixou no jogo, né? A gente já tem esse referencial e eu acho, inclusive, que essa câmera ia encaixar perfeitamente nesse jogo, independente de qualquer coisa. Como eu já tinha dito no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse jogo aqui, ele poderia ser, por exemplo, como PUBG, né? Com ambas as opções de câmera. Acho que ficaria muito melhor. Sem falar que ficaria muito mais amigável pra quem já joga Ghost Recon hoje, até que já joga o PvP, né? O Ghost War e tudo mais. Sem falar que esse é um dos principais pedidos da comunidade em relação a esse game. Então pode ser, inclusive, que até o lançamento eles decidam inserir essa perspectiva de câmera. Eu tô torcendo pra que eles façam isso. Acho que vai ficar muito melhor, sinceramente. Tem alguns pontos negativos aqui que eu percebi durante a gameplay e também com base nos comentários dos guerreiros que jogaram aí, né? Que são as animações que parecem que estão meio esquisitas, realmente, às vezes, dá essa impressão. Mas é importante lembrar que isso aqui se trata de um beta, ok? Certamente essas animações vão ser polidas até o jogo sair. Assim como os problemas de FPS, enfim, alguns outros bugs aleatórios que a gente vê, até aquele delay de renderização e tudo mais. Com certeza isso até o jogo sair deve ser resolvido. Esse é o tipo de reclamação que a gente tem que fazer depois que o jogo é lançado, ok? E não antes, porque são coisas que a gente presume que serão resolvidas até o lançamento. Se não for resolvida, aí sim, aí a gente baixa o pau. Os gráficos eu achei ok, mas, na minha opinião, eles estão abaixo dos gráficos do Breakpoint, por exemplo. Não sei se foi só uma impressão minha, mas eu achei o mapa também mais feio que o mapa de Auroa, sabe? Você olhando ele assim, por alto, sem analisar os detalhes, ele lembra muito o mapa de Auroa. Mas nos detalhes, assim, eu acho que perde. E se vocês viram os vazamentos aí, acho que vocês meio que vão entender o que eu tô falando. Já outras coisas como a física do personagem e dos veículos, aí é exatamente a mesma coisa do Breakpoint. Os caras não se deram o trabalho nem de tentar melhorar, sabe? E eu acho que dificilmente vão fazer isso até o lançamento do game. A gente sabe como a física dos veículos no Breakpoint é bem ruim e vai continuar assim no Ghost Recon Frontline. Então, já saibam disso. Pra concluir aqui, as minhas impressões, elas são relativamente boas sobre esse game. Ele subiu um pouco no meu conceito, eu admito. Sinceramente, eu esperava bem menos e agora minha expectativa melhorou um pouco. Ele não parece ser tão genérico quanto parecia. Ele parece ter ali alguma identidade e tudo mais. Alguma coisa que possa estabelecer ele no mercado. Sinceramente, o que eu mais gostei foi em relação ao TTK. Mas eu já vi muita gente reclamando disso, dizendo que não tem tempo de reação. Que isso precisa ser ajustado e tal. Eu acho bem engraçado isso, porque a maior reclamação que a gente vê nas comunidades sobre Ghost Recon, né? É exatamente que a cada novo título da franquia, o jogo tem se tornado mais arcade, menos tático e tudo mais. A gente sempre vê esse tipo de reclamação, né? Mas, quando os desenvolvedores adicionam mecânicas realmente táticas aos jogos, o pessoal vai em peso reclamar e pedir pra mudar. É bem estranho isso. Que porra é essa, Marreco? Eu normalmente defendo que os desenvolvedores escutem a comunidade e tal, que façam esses ajustes que a comunidade pede. Mas, sinceramente, nesse caso aqui, eu espero que eles ignorem isso. Que mantenham o TTK baixo, que aí é uma coisa que torna o jogo um pouco mais realista. Isso favorece muito o aspecto tático do jogo. E vai, sem dúvida, tornar ele um pouco mais diferenciado aí no meio de tantos outros jogos que ele vai ter que enfrentar aí nesse mercado, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Então, digam aí nos comentários se vocês viram esses vazamentos. A Ubisoft, até agora, já derrubou quase todos. Mas, eu acho que ainda tem alguns por aí. Sempre tem, né? O pessoal baixa e tal. Sempre fica por aí. Então, digam aí se vocês gostaram, se vocês jogariam, se não jogariam. Enfim, comenta aí pra gente conversar, beleza? Me sigam aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdos como esse. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.